Cristo é fiel, nunca falhará Ao seu servo ajudará E forças lhe dará Fora o desvento soprarão Contra o crente em Deus Temporais sobreviverão Aos amados seus Cristo é fiel, nunca falhará Ao seu servo ajudará E forças lhe dará Uh, 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 uh Vai vitória ter Cristo é fiel Nunca falhará Não seu ser me ajudará Reforças me dará Horas de amado e cruel Os remindos têm Mas o guardião fiel Socorremos, vem Cristo é fiel Nunca falhará Ao seu servo ajudará Reforças me dará Amém 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 Obrigado.